Olha, nós estamos da nossa escola, a escola que você pode encontrar mais pico. Quem fica na onde? No Buritinho. Expliquem pra mim o que vocês estão fazendo aí agora. A Nigéria, o Gabão, Ruanda, quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia, Guiné-Bissau. Todo o povo do Japão saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda, quem não sabe onde fica o Senegal, a Namíbia. Você passou nessa ponte aqui, né? Passamos. Pois é, essa ponte aqui, os que moravam daqui, que não dessem conta de ir caminhando. Às vezes, levavam um assento assim, ó. Caminhavam um pouco e sentavam, um pouco e sentavam. Era na cama ou numa rede. Punha ele aí numa tapa assim, uma raça assim, punha um pau assim. Ali, bastava quatro pessoas. Dois na frente e dois atrás carregando assim, ó. Entendeu? Entendi. Tem que levar atravessar aí. Essa ponte aí era de pau, não era assim? Esse pauzinho. Poxa assim, né? Quando chovia, que dava enchendo, ele ficava já branco. Aí tinha que levar o doente desse morro que eu tô falando com você. Mas levava também. Muito obrigada, senhora, viu? Obrigada. Quais eram as brincadeiras naquela época? Olha, as brincadeiras que eu lembro, era um negócio que falava assim, direito, é cavalo, ó. Agora hoje eu nem lembro, né, como é que é que brincava isso. Brincada de rodinha, brincada de boneca, tem boneca de pano. Então, pegava um capimzinho, pegava no mato também, fazia boneca. Era assim. Por que que só largou a benzinha? Ah, não, porque a gente não gostou muito, eu quero. O povo fala que não vale nada. E faz mal pra gente. Que ele enriqueceu umas coisas, que ele dá pra isso e joga na gente, não é? É. Aí eu larguei. Só branco e quebrante. Porque a criança, a gente não pode abandonar, que é de Deus. Nós tudo é de Deus, né? Mas o dia, o dia, o dia, o dia, o dia... Qual é o santo que vocês comemoram aqui mesmo, que a senhora falou? Quantos anos? O santo que vocês comemoram aqui, né? É, Nossa Senhora Aparecida. Aí todo ano faz a festa? Todo ano. O dia do dia. 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 Eu já criava porcos, galinhas, muito, né, faz muita água assim. E vocês continuam fazendo isso? Não, hoje em dia já mudou, né. Hoje em dia tem trator, tem tudo, tem sementes, tem tudo, né, mas hoje está tudo mais difícil. Muitas coisas plantadas aqui, hoje não plantam. E se planta também não, não pode. Porque é tudo mais difícil. Parece que é mais fácil, mais difícil, né. Muito obrigado. De onde veio o leão de Judá, Alemanha e Canadá saberão. Toda gente da Bahia sabe já. De onde vem a melodia do Ijecha. O sol nasce todo dia. Vem de lá. Agora nós vamos aprender a amarelinha africana. Onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? brinca de cobra-cega. Você escolhe o nome do seu e venda os olhos bem, errada, depois que contem que ele não vai dar você. Pikachu! 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL Quem não sabe onde é o Sudão, saberá A Nigéria, o Gabão, Ruanda Quem não sabe onde fica o Senegal A Tanzânia e a Namíbia, Guiné-Bissau Todo o povo do Japão saberá De onde veio o leão de Judá Alemanha e Canadá, saberão Toda gente da Bahia sabe já De onde vem a melodia do Ijecha Prazer, sou o neto da Dona Celina Eu moro aqui desde quando era pequeno Vim pra cá com dois anos e tô aqui até hoje Assim, eu acho que o quilombo é uma coisa importante Que a gente tem que preservar, né? É uma coisa cultural, né? E que pretendo ficar aqui cuidando, né? Só isso, tchau O sol nasce todo dia Vem de lá Entre o Oriente e o Ocidente Onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África África fica no meio do mapa Do mundo Do atlas da vida Áfricas ficam lá África que fica lá E aqui África ficará Basta atravessar o mar